Quando se pensa na progressão de poder do Luffy, é de deixar qualquer um confuso em como ele pode ficar mais forte. E eis que finalmente temos a resposta quando pela primeira vez em toda a série de One Piece, presenciamos o Haki do Rei mais poderoso de todos, e ele vem de Shanks. O Ruivo acaba de nos mostrar níveis insanos de poder, e somando a todos esses mistérios revelados de Wano, temos um dos melhores momentos de toda a série. Quer saber todos os segredos disso e qual o próximo passo de evolução do Haki do Rei? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, e que episódio foi esse de One Piece? Porque ele acaba de nos revelar uma nova tonalidade do Haki. Sim, o que é esse poder do Shanks? Como funciona? Esse raio aí que o céu da espada dele existe mesmo? Assiste até o fim? Porque isso já foi mostrado na série, só que você talvez não tenha percebido, e quem fez tal poder foi o Luffy. Sim, assiste que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, faz o que? Primeiro vota no Mangão no Premium Best. O link está aqui na descrição, estou na final com o Gaveta, o Peter do iNerd, e agora é o voto para ver quem realmente é o vencedor. Vou estar na premiação já graças a vocês, mas se você puder votar, não leva aí 10 segundos para deixar seu voto, e é uma única vez. Recadinho dado, pior geração. Agora sim, vamos falar tudo sobre o Pissi 1082. Então vamos lá meus amigos, nossa história começa na capital das flores. Nami, Otama e Zeus estão curtindo a festa e toda a comida, e olha só, essa cena eu gosto de deixar em aberto uma espécie de confirmação que a Big Mom pode estar viva sim, porque podemos ver o Zeus com a Nami. Big Mom tentou pegar seu fragmento de alma dele, mas ele sobreviveu a essa provação, e se fundiu ao bastão da Nami. Onde agora ele ganha força através das nuvens que a Nami cria, mas querendo ou não, ainda tem um fragmento de alma da Mama aqui, mesmo que mínimo para ele continuar existindo. Então é bem provável que o Kaido esteja vivo junto com a Big Mom também. Já fora da cidade, Morosuke está apanhando bastante do Almirante Aramaki, e as bainhas fazem um esforço para ajudá-lo. O Raizo usa uma técnica chamada Nippo Makimaki no Jutsu, onde ele dispara um ataque de fogo. E Ryokugiu usa uma outra técnica chamada Bokarin, a Floresta Prova de Fogo, e se liberta dessas chamas. Achei muito interessante esse poder. Ele tem um golpe contra sua fraqueza óbvia, que seria o fogo, e isso até nos dá uma visão de como a Okiji lutou contra o Akainu. Yamato mesmo usava seu gelo como armadura contra a Kaido, então é legal ver toda essa variedade de possibilidades presentes nas Zoas Míticas e nas Loguias. O Almirante contra-ataca e apunhala o corpo de Raizo com um de seus galhos e começa a sugar os nutrientes do Ninja. Kawamatsu tenta ajudar seu amigo, mas não importa quantos galhos e raízes ele corte, eles não param de crescer. E finalmente, Aramaki também acaba capturando Denjiro, Kawamatsu e Nekomamushi. E é interessante esse poder do Almirante, porque faz você realmente se perguntar como o Ryokugiu não é um Zoan Mítico, dado toda a flexibilidade e maleabilidade desse fruto. Ele se transforma literalmente em uma árvore monstruosa, gigante. Ele pode transformar seu corpo em raízes e plantas à vontade. Inclusive, ele pode se transformar em outras plantas também. Ele é a própria natureza, sem dúvidas, é a Loguia mais interessante que o Oda inseriu aqui. O mais legal é que Aramaki está restaurando as florestas e plantas de Oano em um grau substancial e derrotou a maioria dos subjacentes de Kaido enquanto tenta em sua investida. Ou seja, o querido Nuri está ajudando o Oano aí por fora. Mas, por enquanto, vamos para a sala secreta de Kouzuki Sukiyaki. Vemos uma passagem secreta que leva a uma longa escada. Ela foi aberta no chão. Sukiyaki e Robin estão descendo essas escadas e junto deles vem o Lau. E eu gosto da Robin dizendo que o Lau fez bem em farejar eles. E o Lau desconversa que apenas foi procurar por ela por desconfiança. Eu não sou muito fã de casais de One Piece, mas eu senti uma conexão maior aí surgindo entre os dois. Eu gosto do Lau se interessando agora pela verdade do sobrenome D. Por que eles são os inimigos jurados dos deuses e por que alguns trazem a tempestade. O Lau estava vindo apenas por vingança e pronto para morrer derrubando o Doflamingo e Kaido. Mas ele sobreviveu e agora ele quer descobrir o que é o D. Ele basicamente agora tem o mesmo objetivo que Niko Robin. Sukiyaki diz que nunca contou a Kaido e Orochi sobre esta passagem secreta. Mas como um dos membros dos Piratas das Feras que era um homem-peixe conseguia entrar na água. Não demorou muito para eles encontrarem o Poneglyphe. Robin pergunta por que um homem seria capaz de encontrá-lo. E Sukiyaki diz a ela que é melhor eles verem por si mesmo. E é quando vemos que existe uma antiga One. Sim, submersa nas águas que rodeiam o atual país e vamos lá galera. Jack conseguiu achar a velha One embaixo da água porque ele é metade homem-peixe. Tem muita gente que nem sabe isso. Mas como ele é um usuário de Akuma no Mi, ele não pode nadar. Vimos lá em Zou onde ele foi espancado e esperou nas correntes no fundo do oceano por ajuda. Ele pode ficar embaixo da água, pode respirar, mas ele não pode nadar porque enfraquece. Então Jack ainda pode respirar embaixo da água, mas lembrem, não pode se mover. E a única explicação plausível é que Jack não tinha sua Akuma no Mi no momento em que mergulhou para achar a velha One e encontrar o Road Poneglyphe. Kaido lhe deu a fruta, quem sabe aí com uma recompensa pelo seu achado. Sukiyaki começa então a contar a história dizendo que essas ruínas são as outras terras do país de One que existiram cerca de 800 anos atrás. Por não ser água do mar, as ruínas foram preservadas em boas condições. A velha One era um país enorme, muito maior do que o atual e era localizado na base do Monte Fuji, no mesmo nível do mar. Só que então, em um ponto da sua história, as grandes muralhas que cercam a ilha foram então construídas e o país foi trancado. A água da chuva começou a se acumular e inundou todo o país. Depois disso, a água da chuva atingiu a parte mais alta das paredes e então começou a cair, criando então aquelas enormes cachoeiras. Aquela que o próprio Luffy e os piratas da Big Mom tiveram que subir para entrar em One. E as pessoas então decidiram abandonar a velha One e construíram um novo país ao redor da montanha do Monte Fuji, que é atual o ano que conhecemos. E ok, vamos lá galera. O que vemos aqui é literalmente o país de ouro. Lembrem que o ano era chamado assim, mas curiosamente nunca vimos nada de ouro no ano atual. Eu não vou longe em dizer que algumas dessas construções possuem esse material. E quem sabe não tenhamos aí um sino gigante também, como vemos lá na Ilha do Céu. Eu fiz um vídeo sobre algumas inspirações de Oda para criar One Piece que vieram de uma série muito curiosa dos anos 80, chamadas Misteriosas Cidades de Ouro. Onde temos um protagonista que tem o poder de literalmente invocar o Sol. Civilizações antigas mega avançadas. Uma garota como Robin, única sobrevivente que pode ler glifos. Alienígenas chamados Olmecs, que literalmente são conhecidos como Homens Borracha. Enfim, vou deixar esse vídeo aqui no card. Dá um confere porque vale muito a pena você ver. Mas teve um ponto que eu destaquei, que é sobre existir outras cidades de ouro. E uma delas acaba me chamando a atenção. Porque a noite ela era uma cidade normal. Mas quando era iluminada pelo Sol, ela virava uma cidade de ouro. E eu aposto que quando o Sol brilhar nessas ruínas da velha ao ano, veremos ouro. Veremos porque era chamado de o país de ouro. E então continuando, o grupo chega ao pé da escada. E Sukiaki acaba abrindo uma porta secreta que dá acesso a uma enorme sala. Onde finalmente está o Poneglyphe Vermelho. Robin diz que se eles encontrarem mais um, eles poderão então viajar para a Loftail. Sukiaki diz que está em uma sala, em uma plataforma alta, dentro da caverna, na base do Monte Fuji. Bem abaixo deles está Pluton, a arma ancestral. No entanto, Sukiaki nunca viu a arma. Então ele não pode mostrar a Robin e lá onde ela está. Ele diz que para trazer Pluton para fora, as muralhas do país de ouro devem ser derrubadas. E assim as fronteiras serão abertas mais uma vez. Vale o questionamento de Robin de por que Oden queria libertar Pluton. E eu gosto como Oda brinca com as palavras aqui. Adormecir de libertar Pluton faz soar que a arma é muito mais do que um navio. E mais ainda, parece estar abaixo do Monte Fuji. E se isto for real, deve estar adormecido nos rios de lava. Curiosamente é próximo de onde Kaido e Big Mom caíram. Mas por fim, abrir as fronteiras do país de Oden casa com outro ponto. A única coisa capaz de destruir as fronteiras que conhecemos hoje é Zunisha. E por isso que o elefante deixou Oden no momento em que Momonosuke disse que não iria abrir as suas fronteiras. Ainda não era a hora. Agora sabemos que abrir as fronteiras é o mesmo que liberar o navio Pluton. Então isto significa que na realidade Zunisha está esperando o dia em que Pluton será desencadeado. Será despertado no mundo. Outra coisa, por que fechar o país e construir uma muralha ao redor da Velho Ano como uma defesa contra o governo mundial? Lembrem, o Ano era um aliado direto do Reino Antigo. E de acordo com Sukiaki, foi a água da chuva que acabou inundando toda a cidade. Mas pensem em quanta chuva deveria cair para fazer isso ao longo desses 800 anos. Muito provavelmente galera, alguém tem a capacidade de controlar o clima e é um inimigo em potencial aqui. Quem sabe podemos incluir o tal do Deus da chuva que poderia ser uma contraparte do Deus Nika. Já pararam para pensar por que existe uma arca chamada Noé em One Piece? Por que Noé construiu a arca na história bíblica? Era por causa de um grande dilúvio que inundou o mundo inteiro. E se você olhar aqui esses dois paralelos da Velho Ano e da One Atual, você vai ver que o mar já subiu um pouquinho. Então eu acho que a proteção dessas barreiras é contra o aumento gradativo do mar que pode ser causado por alguém. Mas vamos de volta aqui a Capital das Flores. Aramaki prendeu todas as bainhas em Yamato e diz que eles não podem fazer nada contra a própria Mãe Natureza. Aramaki nos conta que se Kaido tivesse continuado no país, ele não teria vindo. O reinado de Kaido é o que manteve todos os inimigos longe do país de One. Mas por fim, temos a confirmação que Momonosuke não quer ajuda porque eles devem proteger seu próprio país. Como ele pode governar um país que não consegue defender. E é então que Momo consegue disparar seu hálito de chamas que passa pelo corpo de árvore de Ryokugyu. Ele finalmente dominou o poder dracônico e consegue queimar o corpo do almirante. E isso aqui eu achei muito legal. Notem como uma pequena planta cresta me atrás do corpo queimado de Ryokugyu. E então o almirante floresce novamente. Esse poder dele é muito louco. O almirante assume sua forma avatar novamente para continuar a batalha. Mas então, de repente, um relâmpago negro pode ser visto à distância. Aramaki sente que algo está paralisando e grita surpreso. Aquilo era haki do rei. E Aramaki quer saber quem é o dono desse poder incrível para na sequência descobrir que ele vinha de fora do país de Wano. Mais especificamente do navio dos piratas do ruivo que está no mar perto de Wano. Alguns dos membros dos piratas pedem para Shanks parar porque todos os novatos estão espumando pela boca. Vemos Shanks falando sobre a covardia da Maria em atacar essas novas mudas que acabaram de mudar a história dos piratas. E nisso podemos ver algumas de suas memórias. E também vemos uma silhueta que curiosamente é de Uta. A filha de Shanks, personagem do filme Red. Então vemos mais alguns painéis próximos de Shanks. E ele está realmente bravo com a intromissão do almirante. E questionando porque eles têm tanto medo da vinda de uma nova era. E uau, Ryokugyu retorna à sua forma normal e diz que não tem intenção de lutar contra Shanks e sua tripulação. Pelo menos não agora. Ele finalmente decide partir. Vamos lá galera. Primeiro, Uta confirmada como canônica nesse episódio e também lá pelo mangá. Na parte de Shanks algumas vinhetas de suas memórias do seu passado são vistas. E em uma delas você pode ver a silhueta de Uta nas sombras. E você pode ver que é ela por conta aqui do seu penteado. Achei muito legal o anime adicionar a essa cena. É um detalhe interessante porque Shanks se lembra de Uta. E agora temos uma personagem se tornando canônica. Assim como o Shiki e o Leão Dourado. Obviamente que a história do filme Red não é toda canônica. Mas trechos importantes são revelados aqui. Como inclusive o nome Figarlente ligado a Shanks do Ruivo. Agora vamos falar desse haki insano do Ruivo. O alcance, a grandiosidade do feito, seu poder de conseguir impor sua vontade em um almirante. Chegando ao ponto de fazer o mesmo recuar não só em sua transformação Loguia. Mas também ao ponto de paralisar uma das maiores forças da marinha. Realmente mostra que haki do rei é um poço profundo e mal arranhamos a sua superfície de conhecimento. Porém galera, tivemos uma dica do que vem por aí. Pois com o original japonês pelo mangá. Posso afirmar que vimos mais de perto as verdadeiras capacidades do haki do rei aqui. Como sabemos, aqueles proficientes o suficiente no uso de haki do rei são capazes de aplicá-lo com o armamento. Vimos isso no uso do revestimento do conquistador. Mas ainda não tínhamos confirmado como exatamente ele poderia ser aplicado com o haki de observação. E foi exatamente isto que presenciamos com Shanks o Ruivo. A maneira como vemos e organizamos o haki é bem semelhante a um triângulo ou um fluxograma com três cores. O armamento, a observação e o haki do rei. Três maneiras separadas de usar o seu haki com suas próprias formas avançadas. Que então criam as novas tonalidades. Ou se você preferir, subcategorias em cada um desses haki. Porém, o Luffy nos apresentou uma nova escala de cor. Mesclar duas tonalidades primárias criou o revestimento do rei. Poder raro visto apenas com um punhado de pessoas no mundo. Mas o que chamamos de haki do rei avançado atualmente. Não chega a ser uma forma avançada do próprio haki do rei. É apenas um usuário mesclando dois haki. Armamento e Conquistador. Para então criar uma nova variante. Uma nova tonalidade feita com níveis avançados de controle desses haki. Só que chegamos ao que o Shanks fez aqui. Vemos o Shanks no que parece estar se comunicando com o Aramaki. Enquanto usa o seu haki do rei. E simultaneamente desarma o almirante a distância. Todos nós sabemos o que esse haki faz. Simplificando. O haki do rei concede ao usuário a capacidade de dominar as vontades dos outros. Ele só pode se tornar mais forte se o próprio usuário. Também se tornar mais forte. A parte da conversa. Eu confesso que achei inicialmente que era o próprio almirante. Utilizando um haki de observação básico. Para ver quem é que estava usando esse haki nele. Mas eu estava errado. Porque se você ver os originais japoneses no mangá. Vai notar que acabamos de presenciar um poder completamente novo. Sim. Vamos lá. Esse painel aqui. Realmente mostra que eles estão se comunicando. Que Rui e Aramaki estão conversando. Você pode ver que é uma conexão que é feita. E a principal dica é onomatopeia. Observem esse efeito sonoro. Sugerindo que algo está sendo encaixado. É um efeito de conexão galera. E o mais curioso. Para adicionar a parte sobre ter uma conexão. Este é o mesmo efeito usado. Quando o Luffy conversou com o Momonosuke. Depois de ser jogado para fora de Onigashima. O haki também tem um tipo de efeito de comunicação. Nós também vemos isso com o Luffy na água. Depois que o Kaido jogou ele no telhado. E ele está se comunicando com a tripulação do Lau. Para que eles venham ao seu resgate. E lembrem. O Luffy quando foi localizado pelo Kaido. Ele continuou emanando o haki do rei. Mesmo desacordado. Essa coisa do Luffy na água. Inicialmente eu pensei em ser voz de todas as coisas. Mas com o Shanks. Usando a mesma coisa aqui com o seu haki do rei. E haki de observação. Temos a explicação. Luffy claro usou isso de forma inconsciente. Por isso que ele até colocou o Kaido dizendo que o Luffy. Mesmo desacordado. Utilizava haki do rei. Justamente para futuramente explicar. Como o Luffy se comunicou com eles. Reparem como Oda usou bastante a palavra voz. Entre todos os aliados. Enquanto o Luffy estava lutando. É possível escutar essa voz. Quando alguém usa haki de observação. Como foi aqui com o Lau. Momonosuke. Ou mesmo com o Kobe. Em Mariby Ford. Só que um usuário de haki do rei. Pode mesclar seu poder do haki de observação. E então fazer as pessoas o escutarem. Mesmo sem elas estarem utilizando o haki. Foi assim que Luffy conseguiu falar com a tripulação de Lau. E agora Shanks veio para confirmar. Que esse é o segundo nível avançado que temos de haki do rei. Esse aqui é o revestimento do rei na observação. Então galera já vimos o que acontece quando você infunde armamento e observação com o haki do rei. A grande pergunta que vem agora é o que acontece quando você infunde seu espírito conquistador com o seu haki do rei. Eis então o nível avançado e ainda desconhecido do poder potencial mais poderoso de toda a série. Muito interessante né galera. Estava com dúvida um pouquinho de como é que o Luffy tinha se comunicado com os tripulantes do Lau. Após ser nocauteado no fundo do mar. Achava que era voz de todas as coisas. Mas o Shanks acabou de fazer... Ele conversa com o Aramaki. Ele está mandando uma mensagem ali para o almirante. E ainda utiliza o seu haki de observação para conseguir direcionar o seu haki do rei. Quanto que você vê no anime aquele raio saindo. Não é mais ou menos dessa forma que funciona não. Dá uma olhadinha lá no mangá. É sempre bom você comparar. Mas mesmo assim dá para ter uma noção que houve essa conexão. O haki de observação guiando o haki do rei. E que haki do rei. Para fazer o almirante até recuar na sua transformação. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Entendido como funciona esse novo nível avançado. E se você curtiu faz o que? Deixa um like. Até a próxima. Eu não quero assistir. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.